Para fazer isso, eu quero que vocês sejam os melhores, os melhores, entendidos? Não, senhor. Atenção ao agrupamento. Descansar. A vontade. Agrupamento, de pé de dois. Vinte e quatro, vinte e quatro, fora esse rebolado, eu estou prometendo a me apaixonar por você. Olha, vinte e quatro. Vinte e quatro.